Primeiro Crônicas capítulo 23 Os turnos e funções dos levitas Já envelhecido e de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil desses para supervisionarem o trabalho do Templo dos Senhores e 6 mil para serem oficiais e juízes. 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi preparou com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dois filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, três ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, três ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, quatro ao todo. Jáate foi o primeiro e Ziza, o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes. Por isso foram contados como uma única família. Dois filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel, quatro ao todo. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome, para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Seboel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Isar. Estes foram os filhos de Hebron, Gerias foi o primeiro, Amarias, o segundo, Jasiel, o terceiro, e Jecamião foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica, o primeiro, e Isias, o segundo. Dois filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Qis. Eleazar morreu sem ter filhos, pois teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Qis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, três ao todo. Esses foram os descendentes de Eliezer pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de vinte anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera, uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém. Os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de vinte anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Aral no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e dos outros deveres na casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para agradecer e louvar ao Senhor e fazer o mesmo. Sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Aral, e pelo serviço do templo do Senhor. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.